Fala galera, eu sou o Brunotes, nesse vídeo de PKXD tem informação top pra você porque tem uma máscara de cocô Isso mesmo, você ouviu direito, é máscara de cocô que pode chegar aqui no PKXD por moedas Isso mano, e mesmo que chegue por gemas, eu acho que vai agradar a galera porque não é tanta gemas A gente vai fazer uma análise nesse vídeo e vou te provar Mas galera, dá uma olhada só nesse painel, nesse item especial atualizado que eu coloquei aqui Mano, com Prisoca, Lauli, Wesley Games, Dreadboy, Pandinha Mary Tava bastante creative jogando aqui comigo nessa live E o Dreadboy, o nosso amigo administrador, junto em nossa live Você não participou da live, então não participou dessa festa Ah, foi muito top Bom galera, bora pro vídeo porque tem informação pra dar pra vocês Mas primeiro, deixa teu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho E vamos nessa maluco Muito bem galera, é o seguinte, vou precisar tirar minha facecam que a gente vai entrar na customização de Avatar E eu quero que vocês vejam algo aqui comigo Vamos nessa! Bom pessoal, eu tenho quase todos os itens do PK-XD, se não tiver todos, certo? Quase, acho que eu tenho 98% de tudo que tem no PK-XD O próprio, a própria pessoa que me deu as informações também disse que não existe essa máscara Eu não conheço também quem tenha Mas aqui a gente tá vendo as máscaras do PK-XD, tá vendo? Bem legal, eu vou fazer melhor Eu vou lá pra conta do Agente-XD, porque ele não tem todas as máscaras E a gente vai poder ter uma ideia de quanto custam máscaras aqui no jogo Beleza? Se a gema, se a moeda, a grande maioria seja de moeda Mas eu quero que você veja as gemas também na conta do Agente-XD Vamos nessa! Tudo bem galera, eu estou aqui agora com o Agente-XD Vamos dar uma olhada aqui na customização do Agente-XD Vamos pra etapa de máscaras Vamos nessa! Tá bem aqui? Como eu falei pra vocês, a grande maioria das máscaras são por moedas Tá vendo? Muitas são por moedas A única que é por gemas é essa daqui preta Aí tem essa aqui, gema E essa aqui que também foi da Semana dos Pets Ah, essas aqui também são gemas, mano Mas de qualquer maneira, se a gente for analisar As máscaras, elas são poucas gemas, né? Se você for levar em consideração outros itens aqui dentro do PK-XD São bem mais gemas do que isso, né galera? Aqui não, aqui tem 10, 18 é o máximo, né? Acho que seja isso E essa aqui tá bem diferente, ó Por 10 gemas Galera, faz muito tempo que não chega máscara nova aqui no PK-XD Se não me engano, a última coisa de máscara que chegou foi a chupeta aqui Que foi do pacote do bebê Legal Então, o que acontece? Que foi até por gemas, né? Acho que ainda tá disponível, né? Galera, o Patrick XD, o nosso amigo Kratos Ele conseguiu dar um flagrante aqui no PK-XD Jogando PK-XD com um administrador, mano Disseram no passado que essa máscara que o Patrick conseguiu flagrar Ela foi vista aí pela comunidade Só que dessa vez ela veio à tona Ela ficou explanada, ela ficou vista aí pra todos os players que estavam em volta de um administrador E que administrador é esse? Eu quero que você veja agora imagens que o Patrick XD nos cedeu Ele vai pro nosso Solta aí esse vídeo pra galera ver essa máscara Administrador é Arkami Antes de mostrar as imagens pra vocês Deixa eu olhar aqui o perfil de Arkami Na Iuni Vamos ver se tem alguma coisa Arkami Zero, zero, zero Ó, Arkami atualmente está com essa máscara E perceba que ele tá colocando estrelas aqui Alguma coisa aqui Certo, ó Essas máscaras aqui existem, né? Atual Eu acho que deve ser um filtro, né? Deve ser um filtro Mas perceba que Arkami tá com essa máscara Você vai ver agora que eu vou mostrar pra você Imagens de Arkami com ela ampliada Você não viu isso? É uma máscara de cocô, galera Como pode isso? Máscara de cocô Que atualização poderia vir uma máscara de cocô? Perceba que Arkami usa o tempo inteiro máscara Sempre está de máscara Ó, o tempo inteiro, ó Máscara, 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 máscara Sempre máscara, ó Mais máscara, máscara, máscara Será que esse administrador é responsável pela criação De outfits De algumas coisas novas aqui dentro do jogo? Ou não seja um administrador Pode ser, ó Tá fazendo um teste aqui com Um user que tá bugado Ainda na atualização antigona Antes da gente ter o next level Tá vendo? E sempre de máscara Bom, na primeira imagem O Patrick conseguiu tirar aí de cupido Ao lado de Arkami E tá aí com essa máscara de cocô Tá vendo? De frente pra casa Do administrador Lá tá o Patrick XD Veio seu nomezinho Depois, na próxima imagem Ele está bem amplo Ele conseguiu fazer uma selfie Aí com Arkami Olha aí a máscara de cocô Cara, o que que pode ser Numa atualização com Linhas pretas e amarelas E um cocô no meio? Teria atualização nova Que tá pintando por aí? Um alerta? Que atualização lembraria isso, galera? Não entendo muito bem essas cores Porque geralmente As cores das máscaras Elas retratam uma atualização atual Lembra alguma coisa da atualização? Na outra imagem O Patrick conseguiu aí publicar Até na Ione Beleza? Publicou Já ia compartilhar Colocou até um coração Pra você ter ideia Essa imagem é nova Você tira pelo Patrick Que está vestido aí De cupido Tá bom? Então esse outfit de cupido Ele chegou recentemente Aí no Valentine's Day A nova atualização Do PK XD Aqui, ó A gente consegue ver Ampliada a imagem Que o Patrick até salvou No seu dispositivo E conseguimos ver O Arkami Arkami, né? Desculpa Com o novo Amiguinho ao lado Que a gente consegue colocar A fadinha de coração Meu Deus Agora a questão é Quanto de moeda Vai custar essa máscara? Que atualização É essa que vai pintar? O que é que eles estão fazendo? Será que eles estão fazendo Novas atualizações Vindo por aí? Meu Deus Claro, novas vão chegar Mas depois do Valentine's Day Já estão usando essa máscara Ao meu ponto de vista A próxima atualização Seja do Arquivo XD Até porque a gente já informou Bem antes Lembra? A gente informou Se não me engano Foi o vídeo de domingo Foi sábado Pra vocês aqui no canal Passado Que não íamos ter Atualização de carnaval Lembra? O nosso administrador contou Que não ia ter Atualização de carnaval Possivelmente ia ter Uma volta de pacotes No carnaval Mas não teríamos Atualização de carnaval A gente contou Em primeira mão Aqui pra vocês Então até os creators Estão revoltados aí Como assim? Não vai ter carnaval Mas é porque não dá tempo Galera Aqui ó O passe Ele termina em 8 dias O carnaval é dia 20 e 21 Não dá tempo Então já vai passar O prazo do passe Tem que concluir aqui Até porque é um passe De temporada De parceria paga Então não dá pra colocar Uma atualização no meio Dessa Que é uma parceria paga Com a Hello Kitty Vocês sabem disso Então galera do céu Que atualização está pintando Por aí Junto com essa máscara Eu acho que essa máscara Vai dar pra muitos Comprarem aqui no jogo Pelo menos pra gente Máscara de cocô É diferente mano Tem uma roupinha aqui De cocô Eu não sei se vocês lembram Que o Dry Boy Usou muito no passado E foi essa roupinha aqui Tá vendo? Seria que essa máscara É pra fazer um conjunto Com esse outfit E nunca chegou Também aqui dentro Do PK-XD Então são coisas São teorias Que a gente tem que Analisar Pra também não falar Tanta coisa aqui Não tem nada a ver né Tem que ter muito cuidado Com o que a gente fala Mas de fato Lembra um pouco Porque essa roupa aqui Ela é preta Com traços amarelados E a máscara Ela também Mano do céu Então é isso Informação pra você Em primeira mão Máscara de administrador De cocô Aqui dentro do PK-XD E quando chegará? Será que tá perto? Será que vai chegar Nesses próximos dias Já que eles começaram A divulgar aqui dentro do jogo? Não esqueça de deixar O like no vídeo Se inscreva no canal Pra não perder Principalmente Os nossos códigos de gemas Que a gente recebeu Dois códigos Que em breve Vai sair aqui no canal Ou no canal secundário Meu segundo canal Que é o Brunote Seu nome mega Ative o sininho Pra não perder A notificação Dos códigos E novidades Como essa De PK-XD Até a próxima E tchau 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 Tchau